As imagens parecem 3D, mas na verdade são fotografias que exploram todos os tipos de luzes, de postes, faróis, lanternas de carros. Tudo que faz mover o estático, fluir o concreto e colorir a paisagem. O fotógrafo Walter Vernior é carioca e veio morar em Brasília há 10 anos. Antes o trabalho dele era voltado para a moda, mas quando chegou na capital do país, se apaixonou pela arquitetura. Eu sempre gostei de arquitetura, mas foi em Brasília que eu fiquei apaixonado. E aí deu aquela vontade de fotografar, sair um pouco da moda e arquitetura, respirar isso aí o mês inteiro de outubro. Essa paixão ele mostra na exposição Brasília, Arquitetura e Luz, que está em cartaz no espaço cultural do STJ. Ela reúne 42 fotos que foram tiradas no ano passado, durante a campanha Outubro Rosa, quando prédios da capital são iluminados. Eu já gostava do ano inteiro, de ver as obras, ver os prédios, mas foi em outubro que tudo ficou iluminado, né? Por causa da campanha e que realmente extrapolou. Falei, não, agora eu tenho que fotografar. O autor se aproveitou bastante dos belos monumentos que nós temos aqui em Brasília e realizou verdadeiras obras de arte, que muito me encantam. São fotografias de monumentos importantes de Brasília e tribunais que têm como característica marcante a arquitetura de Oscar Niemeyer, como por exemplo a Catedral, o Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral. Uma das principais obras da exposição é uma fotografia do Superior Tribunal de Justiça. Ela tem mais de dois metros de altura. Ao todo, nove quadros mostram a beleza da arquitetura do STJ. O presidente da corte, ministro João Otávio de Noronha, visitou a exposição e ficou feliz com a homenagem ao tribunal. Ele ressalta que o STJ tem um importante papel cultural ao abrir as portas para artistas. O STJ tem aqui um centro de exposição que fazer em vez de qualquer órgão público. O STJ é um centro de cultura, de cultura jurídica e aqui também um lugar destinado aos vocacionados da arte a exporem suas obras. A servidora Ana Paula Patrus mora há pouco tempo em Brasília e viu na exposição a oportunidade de conhecer mais um pouco das belezas da cidade. Achei sensacional essa exposição porque retrata espaços de Brasília que fazem parte da história do nosso país e foi muito interessante tentar buscar os locais em que essas fotos foram tiradas. Música Música Música